Música Durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio, o turista pode viajar pelo mundo sem sair do Brasil. Cerca de 30 países organizam casas temáticas em pontos nobres da cidade. Eu sou José Aldo, sou padeiro desde os 10 anos de idade. E nesse momento eu quero fazer uma demonstração para vocês da nossa baguete, feito com autentic. Essa nossa baguete aqui é uma baguete preparada especificamente para a delegação do Catar. A gente utiliza o autentic, produto que tem na sua composição um efeito muito positivo de textura da baguete, sabor, acidez e qualidade. Música Inclusive agora nessas Olimpíadas a gente está com um trabalho muito interessante, através do Alex Atala, preparando os pães da delegação do Catar. Não só da delegação do Catar, mas também da delegação da França. E a nossa baguete, que é a baguete francesa, feita com autentic, tem sido o carro-chefe desses eventos. Música Alguns dos maiores expoentes da gastronomia internacional estão servindo pães especiais fermentados de forma natural. É aí que entra a qualidade que só a Puratus pode oferecer. Música Faça como os mais importantes chefes da cozinha internacional, dê medalha de ouro para os pães com autentic. Música 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 Música